Me perguntaram se eu sou gaúcho Me pisar no pala, eu revolo e falo, eu vou xixu esse tapete Não sou nervoso e nem carrego nele Eu me criei sem conhecer o remédio Eu meto o peito e qualquer bandando E quando eu me exanto até derrubo o creme Eu sou gaúcho se me agrideu tudo Sou de passo fundo do Planalto Mestre Me perguntaram qual era a razão Eu tenho orgulho em ser passo fundente E eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo quando luta vence É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado do povo Rio Grande É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado do povo Rio Grande Se respondi a pergunta seu moço Me dá licença vou ensinar o cavalo Da vida fora atravessando o estado Tô tentando apressado, vim tirando o tapo Da vida as brinda linda e morena Chego em Vilena, vou cantar rogar Da vida as loiras que tem as morenas Chego em Vilena, vou cantar rogar Eu gostei do povo Rio Grande Amado Pra gritar com a boiada Pra vim pra mangueira numa manhã fria Turo no Brasil, no arisco e ligeiro Atiro os puxelos do meu cusco amigo Garroteando a tampa no verro e no pois Arrozado e valenta, campeário e arroz Eu te vejo em Vilena, vou cantar rogulhar Eu te vejo em Vilena, vou cantar rogulhar Returgo a gaspaço sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra fecheira do peão castrador Ao cair a tarde agarrei e acordou Eu fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma ecoa lazona Depois pra mangueira, arroz, tiro de laço Levantei o braço e mandei o meu braço Tralei o zebu que já volhou ver Em pouco segundo levantou castrado Rebatendo o chip saiu o tropicão Cachaça na água pra reluzir na memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui E disse o patrão, faça pra mim agora Um verso pra estância e tacou no vi Cê tem mão em mão a canha vai ver Os bagunas cinza só bateu o tichão Caixa são uma piala, o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu ricão Morena dança devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Fica mulata, você olha pra mim Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Fica mulata, você olha pra mim Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Do teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Do teu corpinho de menininha Uma joinha do coração Morena linda, no quinto baile Pergunta ainda, quero saber Você vai comigo, seguir juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Morena linda, no quinto baile Pergunta ainda, quero saber Você vai comigo, seguir juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Viajaremos por toda parte Fazendo arte por onde andar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Viajaremos por toda parte Fazendo arte por onde chegar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Eita coisa bonita Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Eita coisa going Vai holei, seja foiroom Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Quando eu me separei, sofri uma barbaridade Eu vivi, ademais, nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, renuendo a saudade Mas Deus é meu caminho, na sua bondade Me mostrou o caminho da minha felicidade Agradeço aos amigos por tanta lealdade Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Quando eu me separei, sofri uma barbaridade Eu vivi, ademais, nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, renuendo a saudade Mas Deus é meu amigo, na sua bondade E mostrou o caminho da minha felicidade Agradeço aos amigos, por tanta lealdade Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e tridental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madone, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca O que novinha na hora da céu Junto com as amigas o corofa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca O que novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa O que aparece Arrepia! Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e tridental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madone, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca O que novinha na hora da céu Junto com as amigas o corofa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca O que novinha na hora da céu Junto com as amigas o baldio nunca aparece Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa promo do jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria que ir a linda por comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada O meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Ha, 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 ha Eu já linda dei mais, mas o sucesso é nosso chegando aí No dia que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosa Sou seu beijo a flor Menina não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina não corte o cabelo Menina não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz 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 Menina esse 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 seu 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 jeitinho Conquista qualquer rapaz Feito de cinza e cupim No chão batido da sala Não finou igual aquele grandinho nem um igual Santário da Tadição, da chuca, raça da guala Parede de pau a pique, que enche a furada de bala Em isso se eu não grito, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita com os velhos, saiam de riba das moças Assim no tosse de queixo, se vasqueia um contrapasso Desse de torra a banana, numa tarde de mormaço E o sinado é doce e gruda, igual pepino no barraço Vão empurrando a paleta, retobando o espinhaço Em isso se eu não grito, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita com os velhos, saiam de riba das moças Tô morrendo de saudade, depois que ela se foi Quem perde a cara a metade, fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte, desde que ela partiu Seu beijo de ontem, da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar palavras, pras minhas mágoas apogar Tô com o peito que é um abraço, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Garçom, cerveja na mesa Para alegar o meu pranto, me traga logo dois copos Um pra ela e outro pro santo E quando a mara vai embora, e já chega a solidão O peito do Valdir chora, beliscando o coração Hoje eu vou molhar palavras, pras minhas mágoas apogar Tô com o peito que é um abraço, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, que ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, que ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu, ninguém nos viu Quando a janela abriu Nós entramos casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É uma graçinha, é bonitinha E é bonitinha, nós beijamos na cozinha Meu coração tá te chamando pra dançar uma vaneira Dessas de dançar uma vaneira Dessas de dançar juntinho e lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso tô te esperando na vaneira do bailão Vem ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado e dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Tem mais amor Vem ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado e dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Mais amor Olha o KM da saudade Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar a Jaguadi Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado São três mil KMs Eu dirigi embriagado E um amor em chamas Que me deixou extasiado No meu peito No meu peito Tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado São três mil KMs que eu dirigi embriagado E um amor em chamas que me deixou extasiado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena, bonita flor do cerrado De Porto Delio a Porto Alegre Homenagear meu amigo que partiu essa semana Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando com os compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei se não me amadure Foi por causa dela que andei se não me amadure Por que percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz Ele falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vêm perguntar Por qual o motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Obrigado amigos Que o nosso Pai Celestial continue nos abençoando Pelas estradas da vida Nos dê a proteção A paixão maltrata, a paixão judia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Hoje eu vou beber, tô escabriado Se eu falar bobagem, devo ser perdoado Porque são sintomas de um apaixonado A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Vivo amargurando, uma paixão recolhida Se meu bem não voltar, busco outra saída Encontro um outro amor pra amar na minha vida A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão judia Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão No teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão No teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Morena linda No fim do baile Pergunta ainda Quero saber Você vai comigo Seguir juntinho Meu amorzinho Eu preciso de você Morena linda No fim do baile Pergunta ainda Quero saber Você vai comigo Seguir juntinho Meu amorzinho Eu preciso de você Eu preciso de você No teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão No teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar O coração magoado Não consegue disfarçar E é uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Meu pandango tá formado Lindo uma barbaridade Eu te quero tanto Mas você tem dor E não vive bem Você me quer fã Mas ir com ele é infeliz também Ficar com você Nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela Fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela Fico com você Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora E abra a porta e a janela E venha ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado A que você me desprezou Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora E chora viola e sanfona E chora triste o violão E sem qualquer madeira chora E quem dirá meu coração Chora morena de campo grande Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena de porto velho Chora morena que amanhã eu vou embora E é como eu sempre falo De porto velho a porto alegre É bandango de primeira qualidade E eu já fiz um juramento Pra nunca mais ter amor E pra não ver prenda chorando Em qualquer lugar que for Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora E as mocinhas da cidade Estão bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Fiquei querendo bem até demais companheiro Lourdes Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha ele vai nos compreender Pra quem tá feliz não gritam aí Floripa Já linda demais Pegando mais um sucesso nosso aí Amigos da tradição Aquele abraço Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu ser para ser Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha eu vou contar pra vocês Porque vocês são as minhas amigas E de amigo não se esconde nada A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu ser para ser Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sinto falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo De um amor que eu perdi Sua presença Satisfaz e me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim E nasceu só para mim Quando eu te conheci Quando eu te conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria Ser a minha Ser a minha namorada Eu aceitei E contente Então fiquei Você é diferente Nas outras que conheci Nas outras que conheci Cadê nos morros Nos lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Pois é linda demais Pois é linda demais Ha, 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 ha Arriba! E os baquetos que eles estão gritando Pois é linda demais Pois é linda demais